Fala Javada tudo bem com vocês e hoje Javada quem fala aqui é Gustavo Javada Rafael e estamos Javada com um vídeo diferente né Javada como sempre né Javada vocês estão vendo aí que eu estou Javada Javada então já no vídeo de Javada a gente vai falar com vocês para conhecer o canal do YouTube chamado Cidade Aberta na Javada quem não sabe Cidade Aberta na Ingá é de Maringá do Paraná Então galera antes da gente sair para esse vídeo não esquece de deixar o seu chão ainda melhor deixa seu like e o álcool de mim assim eu fico muito feliz se você deixar seu like deixa seu like e também assiste os canais no canal e também ativa o sininho e também não esquece de comentar nos comentários o que eu vou fazer aí daí eu tô trazendo agora então já assim deu uma dúvida vamos conhecer Cidade Aberta na Ingá pra quem não sabe Cidade Aberta na Ingá foi criando os anos 90 e possivelmente 1995 mas alguns Cidade Aberta como de Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina foi criado não sei qual ano mas o de Maringá não sei qual ano mas eu sei que o aposentador solchicha entrou no balanço geral em 2014 ele entrou no balanço geral em 2014 ele entrou no balanço geral em 2014 e foi assim que atualmente ele aposenta o balanço geral e o Cidade Aberta e também atualmente ele tem um canal do YouTube atualmente ele tem um canal no YouTube e dois canais secundários dele ó um canal dele que é o balanço geral em Javada que ele contou notícias outro canal secundário dele que é o Cidade Aberta também já tá você pode acompanhar também você pode acompanhar ele lá faz notícias no que é só pode notícias mas é isso já se você encasada já deixa seu like deixa seu like logo de início e também já se inscrevam no canal é fácil já se apertando o botão vermelho é isso já acho que você tá vendo o próximo vídeo foi tchau E aí